Tem uma canção que me devolve a juventude, que o Erasmo fez. Eu tomei uma entortada de uma moça uma vez e tive que... Olha, com aquela pinta, tomar uma entortada. Você ficou com uma vida, olha como é que é. Grande entortada. E fiquei na minha. E ele fez uma música que foi a minha vingança. Vou até combinar com ele. Então combina. Você sabe, Colena. Você vai ver. Olha a vingança. Olha a minha vingança, como veio. Olha a vingança, serve para homem e serve para mulher. Então, atenção, se você toma uma entortada... Olha lá, difícil vocês tomarem alguma entortada na tua conjuntura. Mas se acontecer, olha essa música que o Erasmo fez. Não importa de onde vem a entortada e nem por onde entra. O importante é a música do troco. É ou não é? Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo... Se enganou, meu bem, pode fingir que eu estou bebendo... Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo... Se enganou, meu bem, pode fingir que eu estou bebendo... 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 Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo... Se enganou, meu bem, pode fingir que eu estou bebendo... Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo... Se enganou, meu bem, pode fingir que eu estou bebendo... 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 Nem vem que não tem... Larga do meu pé... Música 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 Quase dois séculos de história, galera! Música